Com todos já respirando o Natal, o cenário nos centros comerciais de Jataê já é de muita correria. E as expectativas para o comércio estão cada vez mais aquecidas com a chegada dessa data, já que o ano não vem apresentando grandes resultados nas vendas. Nós estamos com boas expectativas. A gente vem no ano com muita dificuldade, um ano de uma crise política que reflete no comércio, sem dúvida. Mas chegando na época do Natal, tem dado uma melhorada, então a expectativa é boa. Essa semana melhorou bastante o comércio. Nós estivemos visitando algumas lojas e todo mundo com a mesma resposta. O comércio melhorou, tá bom. Então nós estamos com expectativa boa. E é nessa semana do Natal que o cenário aqui no principal centro comercial de Jataê é exatamente esse. Avenidas lotadas e lojas cheias a todo momento. E é exatamente aí que começa a corrida por um melhor presente de Natal. E com os momentos difíceis que o país está enfrentando ultimamente, quando se fala muito em crise, alguns preferem ter uma certa cautela na hora de presentear nesse Natal. Olha, não resta dúvida que esse Natal vai ser um Natal, como diz o velho ditado, de vacas magras, né? Mas, como todo brasileiro, temos que ser otimista, temos que se sustentar com o pouco que nós temos e tentar fazer o Natal, não com fartura, mas com paz, com alegria, com a família, com os amigos, né? Que eu acho que isso é o mais importante. Então vai ser um Natal de vacas magras, mas com a família, com os amigos, e na esperança de que o próximo seja melhor que esse. Com essa expectativa, vai dar para sair o presentinho dos filhos, da patroa, esse ano? Olha, rapaz, os presentes... Eu estava até conversando com um amigo meu. Esse ano não vai ter aqueles presentes de 80, de 100 reais, não. Vai ser presentes populares. Inclusive, se a gente for observar, no geral, as lojas de artigos populares estão bombando, né? Então a crise leva as pessoas a comprar mais artigos populares. Então esse ano, da minha parte, né? Eu acredito que a grande parte dos meus amigos e familiares também, vão ser aqueles presentinhos populares. E andando pela avenida, a gente nota pessoas olhando, pensando, pesquisando, e no final de tudo, as opiniões se devirem. Tem gente que não acredita em crise, e está pronto para fazer o melhor negócio nesse Natal, na hora de presentear a família. Rapaz, crise existe para quem está parado, não está fazendo nada, entendeu? Mas para quem está trabalhando, está top de linha. Então vai ser 100%? 100%, para mim 100%. Vai dar para garantir o presentinho da família esse ano? Com certeza, com certeza, bastante. Já está comprando, escolhendo? Positivo, comprando, escolhendo e levar para a família. Todo para a goça. E para aqueles que ainda não compraram seus presentes, ou que ainda estão indecisos com relação ao que presentear, é bom se apressar, porque o tempo está acabando. Por isso, é importante ficar atento aos horários de funcionamento do comércio nesse Natal. Essa semana o comércio fica aberto até um pouco mais tarde. Eu acredito que vai dar mais oportunidade para a pessoa comprar, aquele que ainda não comprou seu presente, vai ter essa oportunidade. O comércio esse ano foi livre, então os comerciantes, cada um tem o seu horário de abrir, então ele negociar com o seu funcionário. Sempre tinha negociação entre o síndrome de varejista e os cinco a jates. E sempre os comerciantes, os lojistas reclamavam do horário, nunca agradava ninguém. Então esse ano ficou liberado, mês de dezembro, cada um abre até o horário que ele quiser, mas está abrindo até essa semana, a maior parte das lojistas estão abrindo, ficando aberta até as dez horas. Eu acredito que na quarta e quinta eles devem ficar abertos um pouquinho mais tarde, mas no geral essa semana está ficando aberta até as dez horas. Nós temos o comércio aqui dividido entre centro e shopping, o cenário no shopping é um pouco diferente? É, o shopping é um pouco diferente, o shopping abre mais tarde e fecha um pouco mais tarde, então é outro diferente, a negociação do custo funcionário do shopping é diferente, então eu acredito que o shopping essa semana deve ficar aberto até as onze, um pouquinho mais tarde, e o comércio até dez e meia, alguns até onze horas, isso aí cada um está negociando, o funcionário não pode trabalhar mais do que oito horas, sem receber hora extra, e os lojistas também não tem interesse de pagar muitas horas extras, porque fica aberto até tarde e não compensa, financeiramente não compensa, mas eu acredito que na quarta e quinta eles vão estender um pouquinho mais. E é nessa oportunidade que o comércio proporciona aos consumidores, de poder se estender um pouquinho mais na hora de comprar os presentes, é que algumas pessoas optam por pesquisar antes de comprar. Ah, está difícil, mas tem que espernear e dar conta, né? O presentinho da família vai estar garantido esse ano? Com certeza, com certeza. Sair, comprar, pesquisar, qual é a tática que você vai usar? Ah, é andar, pesquisar o menor preço e comprar, né? O importante é garantir o Natal, né? É isso aí. Contudo, o comércio espera mesmo é alcançar a arrecadação, se comparado ao mesmo período do ano passado, e assim poder pensar em começar bem 2016. Então, é a oportunidade que nossos lojistas têm para arrecadar um pouco mais. Apesar de que muitos dos nossos lojistas não se prepararam para o Natal. Medo, né? Com medo, então estão correndo atrás, conseguindo a mercadoria muito em cima da hora, mas não deixa de ser a oportunidade. Mesmo aquele que não preparou, muito, não preparou bem, mas está um pouco preparado, então é a oportunidade que ele tem para poder arrecadar um pouquinho mais, e maneirar um pouquinho as despesas de final de ano, de início de ano, que geralmente é maior, né? Eu acredito que, para resumir, nós vamos ter um Natal bom. A gente vinha num crescente, todo ano nós estávamos tendo um crescente bom. A gente vinha crescendo em torno de 10%, um pouquinho mais, em relação a um ano e o outro. Esse ano eu acredito que a gente vai empatar, empatando já é um bom negócio, né?